Música Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente cá estamos aqui com a roleta da morte E galera, como vocês estão vendo, esse convidado aparecer aqui faz um certo tempo, então calma, exito, seja bem lindo E aí galerinha, aqui quem fala é o lindo, o delicioso, o mais bonito doco Não, não, a galera sabe que o mais gato chegou, né, como sempre, todo vídeo eu falo que eu sou gato e a galera sabe disso Não, 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 cadê, peraí, peraí, mas você falou que ia ter fogo de artifício a hora que eu... Cadê? Cadê não, cadê? E galera, calma aí, agora fala, se eles gostam da roleta da morte, o que essa família tem que fazer? Galera, não, peraí que mano, eu machuquei meu dedo a última vez que eu fiz isso, então eu vou ficar um pouquinho longe, eu vou fazer de longe aqui, mas vou conseguir, vai Aqui ó galera, ai, ai Ai, dá um tapa no gostei, porque só assim você ajuda na divulgation, e mano, se você dá um tapa no gostei, você pode ter certeza que você vai tomar todinho É, e certeza que eles vão ser pessoas melhores nesse mundo, não é? É, não, isso não é certeza tanto, é, 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 é verdade Então galera, deixa aquele gostei aqui embaixo do vídeo, e como eu sempre faço, é, pra galera nova, deixa eu dar uma explicadinha, galera, aqui tem um botão onde a pessoa vai apertar e vai vir um luck block, vocês vieram, vocês viram que eu tirei o luck block de sorte Totalmente dá sorte, mas ele pode, não, não é totalmente, ele tem 20% de azar, mas nós temos aqui o que é, o que é 80% de azar, e vai ter um, um bônus aqui, uma pessoa pode tirar o peitoral de diamante Então, você, é duas roletas da morte em uma só, galera, é tipo, você tem que contar com a sorte do dispenser e com a sorte do luck block, tá certo? Então, Cacá, pode começar Não, começa as damas, vai lá, vai lá, vai Hum, 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 não quero ver, hum, que, 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 não Ai, não Ih, já era? Não, 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 calma aí, calma aí, dá uma voltinha aqui no bagulho verde pra dar uma sorte Ixi, velho, você é louco, cachorreira Vou lá, vou lá, vou lá Opa, aê, moleque, vai O pai, agora é o pai, vem cá Tirei o stick da sorte, vai Ih Passar? Hum, peraí Isso, tira o game mod É, deixa eu tirar, opa Tá, pronto Vai Vem, vai, não, meu é da sorte, meu é da sorte, três, um e Ah, pegou uma, droga Caraca, ele tá na vantagem, galera Ó, tirei o luck block normal, luck block Luck block, mano, já, já comecei pro crédito Opa, chip ovelha, sai daqui, sai daqui, sai daqui Deu sorte, deu sorte Vai, Cacá Hum, hum, galera Galera Vai, eu tô até de longe Vai, vai Uh Droga Que que é isso aqui, ó Eu ganhei, eu ganhei uma sementinha pra fazer o que, nada Caraca É, ué Aqui, ó, lá, lá, opa Uu, ah, velho, tá vindo coisa Cadê as coisas ruins, galera, cadê as coisas ruins Não, não, você tá querendo tirar coisa ruim, eu não Porque o campeão, é, aqui, é o pai Aqui, ó, fica aqui Uh, vai Mano, que, bicho cagado, velho Mano, eu vou ficar colado em você na próxima, velho Caraca, eu já tô com quatro maçãs douradas Não, você tem uma maçã do capiroto, velho Então, maçã dourada, não, maçã prateada Isso, mano Nossa, mano, ó, tá vindo só sorte pra mim, mano, eu já tô, já tô sortudo, ó Não, ele tem espada, daqui a pouco ele tira o peitoral, velho Mano, eu tô, mano, galera, hoje eu tô na sorte, né Ah, tirou o peitoral, ah, chupa, Cauê Aqui, ó Nossa, deixa eu ver Eu tô, agora, eu tô numa vantajinha agora Eu tô numa vantajinha, aham Ó, ó, look block normal Bu Eita Uh, quase, velho Mano Ó o medo do Ateno Deixa eu comer, não, não vou comer isso ainda não Ah, não, é agora, Cauê Vai, deixa eu segurar minha espada, vai Sai, porco, matei o porco Vai Opa Pode vir Pode vir Vai Ai, caraca Vai morrer, vai morrer Bu Ai, não, 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 não Sai, 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 sai Eu tenho que fugir Eu vou fugir Caraca Morreu, morreu Chuva, Cauê Mano, só vem com o pai, Cauê Só vem com o pai Pai tá vivo aqui, ó Vou ficar salvo pra mostrar que eu ganhei o bagulho Mano, não É muito errado isso daqui Ai, velho Deixa eu comer maçã dourada Aí, ó Tô, tô, tô a salvo Olha, se eu tivesse comido essa maçã dourada Eu tinha ganhado Você tava vivo, você tava vivo, Cacá Cacá, você tem alguma coisa a dizer Pra galera que tava torcendo pra ti? Eu quero deixar uma coisa bem claro É, nossa A gente parece bebê, tá ligado? Galera, você quer deixar uma torcida? Não, é o seguinte, galera Muito obrigado a todo mundo que votou em mim Obrigado a minha mãe Não, eu quero desejar Muito obrigado a todo mundo aí A tua Spock por ter chamado E é o seguinte, galera As aranhas Mata essas aranhas, velho Que não conseguiu andar Pisa na aranha Mata Ai, velho Eu não vou conseguir andar Sai, sai, aranha Sai, sai Mata elas daqui, Spock Tô sem espada Aê Vem Aê Deixa eu pegar aqui mais um Pode continuar aí Pode continuar aqui Não, acabou já, GG, Fih Você perdeu? Por quê? Não Não, não perdi não Perdeu, Fih Aqui é assim, mano É uma morte só agora Foi roubado Foi roubado Roubado, cara É duas vezes sorte Então significa que você tem azar duplo Eita Quebrou um Eita Agora já era Eita, ah, veio de novo Deu ruim de novo Deu ruim de novo Eu não vou conseguir sair Ah, consegui Mas é, né Não foi dessa vez que eu consegui Vamos lá Vai, Cauê Mas, então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam de apoiar com o seu gostei Essa nova fase da roleta da morte Então é isso Um forte abraço Tô, mano Pó Vai, Cauê Valeu Valeu Valeu